Com a brasa do altar, o pecado com seu sangue perdoou E os meus lábios do Senhor me sigam Senhores pra mim, envia-me a mim Porra onde o seu vento sobrar Não preciso entender, meu chamado é maior Senhores pra mim, envia-me a mim Porra onde o seu vento sobrar Não preciso entender, meu chamado é maior Senhores pra mim, envia-me a mim Não preciso entender, meu chamado é maior Senhores pra mim, envia-me a mim Porra onde o seu vento sobrar Não preciso entender, meu chamado é maior Uma missão que mudaria Minha história, minha vida Com suas mãos de ser venida O seu anjo me criou Com a braça do altar me procurou O pecado com o seu sangue me criou Nos seus lábios o Senhor me criou O Senhor está aqui Envia pra mim Porta onde eu vejo o seu mar Levanta as suas mãos Não preciso entender Meu chamado é maior Que a minha nossa vida Senhor está aqui Envia pra mim Levanta a voz que eu vejo o seu mar Mais uma vez que precisamos do seu legíssimo Não preciso entender Embaixo da tua palavra Amado é maior Faço ter respaldo, Jesus Minha própria vida E mesmo quando não Envia pra mim Envia pra mim Você fez tudo Mesmo quando não Envia pra mim Envia pra mim Vou pra onde o teu dedo soltar E esse dedo vai soltar E esse dedo vai soltar E mesmo quando o teu dedo vai soltar É maior Cante Descante Descante De abriu E mesmo Sistema Sistema Senhor Descante Abre o teu coração Descante O meu nome Cara Descante 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 E esse reino do Espírito Vai direcionar a tua vida E a porta é a porta Senhor Senhor Esse aqui Envie a minha vida Com a roda Eu venho soltar Não precisa entender Eu te amar Eu te amar Eu te amar E a porta é a porta Senhor Senhor Esse aqui Envie a minha vida E o meu amor Eu venho soltar Não precisa entender Eu te amar 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 E a porta é a porta Eu te amar Esse aqui Envie a minha vida Eu venho soltar Eu te amar Eu te amar Esse aqui Eu te amar É uma oração forte Boa O meu amor Amém. Sim Pai, esta é a nossa oração, esta é a nossa palavra Jesus, e nós queremos receber um envio do Senhor para este mês de junho, nós queremos estar debaixo do envio do Senhor, como o Senhor falou para os apóstolos, para os discípulos, como o Pai me enviou, eu envio a vós. Oh Senhor, meu Deus, enviou os Teus discípulos, o Senhor enviou a Tua igreja e todos aqueles que estavam debaixo do envio do Senhor, meu Deus, eles tiveram, Senhor Deus, passagem livre, porque ninguém conseguiu pará-los, porque eles estavam debaixo de um comando do Senhor. E neste mês de junho, Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos debaixo do Senhor, do Teu Espírito, nos colocamos debaixo da Tua Palavra, porque sabemos que a Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua Palavra, Senhor, é a pússola que nos direciona, a Tua Palavra é aquela que dá um norte para a nossa vida, a Tua Palavra, Senhor Deus, é a revelação que eu, que nós precisamos, para termos, meu Deus querido, aleluia, o direcionamento do Senhor. Nós sabemos que a Tua Palavra, Senhor, aleluia, quando ela é liberada do céu sobre a nossa vida, ah, meu Deus, nós passamos e atravessamos os orgões, saltamos muralhas, vencemos os gigantes e nada consegue nos parar. O desânimo não para um homem cheio do Espírito Santo, o desânimo não para, meu Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ah, meu Pai, nenhum problema, nenhuma diversidade, nada, nada, nada para essa pessoa, porque o que está nele e o que está nela é maior do que aquilo que está no mundo, aquilo que está em nós, Senhor Deus, que é o envio do Espírito Santo, meu Deus, isso é maior do que tudo aquilo que se opõe a nós, os ventos contrários, as adversidades, as mudas, Pai, nós temos o Teu fôlego conosco, e mais uma vez, Senhor, aleluia, no início deste mês, a Tua Igreja vai levantar as mãos e vai levantar também um grande clamor, porque vai caminhar debaixo do envio do Senhor, porque nós, meu Deus, temos uma fé inteligente, temos uma fé racional, entendemos o que acabamos de cantar, Senhor, meu Deus, não é uma bela melodia, uma bonita canção, uma bonita letra, não, Senhor, há um Espírito muito forte nesta palavra, nesta canção, Senhor, envia-me a mim, Senhor, eu vou para onde o Teu vento me levar, eu vou, Senhor, eu vou, Senhor, para onde o Senhor me levar, porque estando com o Senhor debaixo do Teu envio, aleluia, Senhor, até no deserto nós venceremos, até, Senhor, na copa dos leões, nós venceremos, até na fornalha de fogo, nós venceremos, em meio às perseguições, aleluia, nós também venceremos, em nome do Senhor Jesus, e se tiver gigante, aleluia, como foi nos dias de dar, vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Senhor, levá-la-la-la-sinho, levá-la-la-sinho, Senhor, levá-la-la-sinho, Senhor, levá-la-la-sinho, Senhor, levá-la-la-sinho, Senhor, levá-la-la-sinho, você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte, Aplausos Beta-la-sinho a todos Beinda-se a todos Aleluia, aleluia, segura na mão de Deus Aplausos